Bom, e pra quem tá acompanhando aí o Big Brother, né, já percebeu o que tá rolando, não só babados lá dentro da casa, né, depois da expulsão aí da Vanessa, mas aqui fora também. Porque no último domingo, né, a Camila Moura, que é a esposa do Lucas, o Buda, né, ou o Calabreso, do BBB24, viralizou nas redes sociais após anunciar o término do relacionamento com o professor de capoeira. Aqui, ó, um resumão que o tracklist fez, ó, os dois juntos, eles eram casados aí há bastante tempo, né? E ela fez o quê? Ela arquivou todas as fotos do casal no Instagram e colocou a música baiana do Emicida na descrição da rede social. Além disso, a Camila também divulgou que havia rasgado as fotos do casal. Olha, ela já ganhou mais de um milhão de seguidores. Ela tinha, tipo, mil e poucos seguidores. Ela já ganhou mais de um milhão por conta dessa história toda. Aqui, ó, é um print do perfil dela, né, no Instagram. Aí ela colocou a música baiana do Emicida. Por quê, né? O Lucas Buda fala pra Pitel que... Ai, baiana, você mexeu comigo. Algo nesse sentido, né? E aí, ela até coloca na descrição, ó, me pergunto por que me acham viga ativa. Colocou já e-mail de contato, virou criadora de conteúdo, já quer faturar uma grana na internet, né? E aqui, ó, só tá que aumenta. Só tá que aumenta. Ela já tá com um milhão e seiscentos mil seguidores. Daqui a pouco bate dois milhões. Eu creio que ela vai bater dois milhões. Ela tirou todas as fotos que ela tinha com ele do perfil. Se não bastasse isso, ela também fez o quê? Rasgou as fotos impressas que ela tinha na casa que ela morava com ele. Meu Deus, ó, ela até postou isso nos stories. Gente, sei que todos querem um pronunciamento. Como já falei em vídeos, antes, a barraqueira sou eu. Mas tudo foi muito rápido. Tô resolvendo meus B.O.s e já venho falar aqui. Me aguardem, mas o mundo não gira. Ele capota. E aí, ó, antes, vamos entender, né? O que o Lucas Buda aprontou dentro do BBB24 pra gerar, né? Toda essa reação aí da ex-mulher dele. Na última festa, rolou uma aproximação entre o Lucas e a Pitel. Que aconteceu na madrugada de sexta pra sábado. Aqui eles conversando, né? E aqui, no momento, ele se declara pra Pitel. E aqui tem um vídeo, mas eu não posso colocar aqui por questões de direitos autorais da Globo, né? E durante a festa, ele fala o seguinte, ó. É por isso que eu acho que a gente daria uma ótima dupla. A gente pensa muito parecido. Mas eu cheguei tarde demais em várias situações, né? Em outro momento, ó, o Buda dedicou Baiana, música do Emicida, pra sister. Baiana, você me bagunçou. Pirei em tua cor, Nagô, tua guia. Em seguida, a Pitel pediu pro brother encerrar o assunto. E alertou que o papo não deveria nem ter nascido. Até porque a Pitel é casada, mas tem um relacionamento aberto, né? Eu não sei se ela é casada ou se ela só namora, mas eu sei que ela tem um relacionamento aberto. E acho que ela sabia também, né? Que o Buda é casado, porque todo mundo se apresentou, falou sobre seus relacionamentos, quem tava solteiro, quem tava casado, quem tava namorando, né? Por conta disso tudo, a Camila Moura declarou torcida pro Davi, que é o maior rival do Lucas dentro do BBB24. E aí ela postou, ó, se o Davi estiver no paredão de novo, o que acha de uma live com o mutirão pra acalmar o calabreso? E ela marcou a Mene. E ela marcou, né, a Mene, ou Mane, não sei como pronuncia, que é a esposa do Davi. E aí, por conta, né, disso tudo que começou a borbulhar na internet, a galera começou a seguir ela, deixar mensagem, né? Ai, te apoio, estamos com você, e coisas nesse sentido. Ela foi o quê? Agradecer a galera que tava mandando mensagem, que tava o quê? Seguindo ela, né, ó. São muitas mensagens de carinho. Não tenho como agradecer a esse apoio todo. Não esperava. Pra quem não sabe, ontem eu era uma professora de história, desempregada, 100% anônima, mas por acreditar que somente eu posso me defender nesse momento, resolvi colocar a cara no sol. Quero que saibam que o apoio de vocês nessa situação me liberta de muitas amarras. Estou, no momento, resolvendo alguns problemas em relação a tudo isso. E já estou vendo mais absurdos surgindo. Espero que entendam minha posição e aguardem meu pronunciamento. E ela se pronunciou, tá? Nas últimas 24 horas, aí, como eu disse, né, Camila ganhou muitos seguidores, porque ela só tinha mil seguidores. Tá com mais de um milhão. Daqui a pouco vai estar até fazendo publi. Vai ser chamada pra Fazenda. Vai ser chamada aí pra A Grande Conquista, que agora vai ser apresentado pela Raquel Scherazade. Inclusive, o Carelli, que é o diretor da Fazenda, já foi até seguir a Camila lá no Instagram. Eu acho que ela vai ser convidada, viu, pros realities da Record. E aí, ela fez, né, o primeiro pronunciamento. Vamos ver o que ela falou aí, né, essa história toda, como ela tá se sentindo, né, que ela disse que foi traída em rede nacional. Oi, pessoal. Estou aqui botando a cara no sol de noite, porque não tinha como, esse dia louco de hoje, eu não vim aqui e me pronunciar. o clássico da blogueira. Quem me conhece sabe, não sou de ficar embolindo as coisas, não sou de aceitar a chacota, não sou de ficar me humilhando. Simplesmente, essa não sou eu. E é complicado, né? Ai, você tá casado com a pessoa, e a pessoa se declarar, dar em cima de outra, em rede nacional, todo mundo vendo, e aí você aceitar e ficar numa boa, é complicado mesmo. Eu entendo a Camila, viu? E o Lucas entrou no programa sabendo disso. Eu não sou uma pessoa que tolera esse tipo de coisa. De verdade. De verdade mesmo. Então, quando começou a surgir o burburinho, começou o assunto, eu falei, beleza, vamos ver, vamos ver. E aí a coisa foi piorando, piorando, piorando. E, gente, pra mim, pra mim, na minha opinião, vocês podem não concordar, e aí vocês apliquem isso ao relacionamento de vocês, mas, pra mim, traição não é só beijar na boca. Como eu tava falando antes, é, apesar, né, tipo assim, não teve beijo, não teve esse contato físico ali, mas teve essa declaração, né, de que o Théo mexeu com ele, e realmente é complicado, né? Você tá assistindo lá, todo mundo vendo essa cena, e você ficar aqui com um cara, né, de bobo, boba, de palhaço, né, de palhaça, complicado mesmo. Cortar, pra mim, pra isso não é só beijar na boca. Transar, contato físico, de verdade não é. E o Lucas sabe disso. Ele entrou sabendo disso. Que a partir do momento que você tem a intenção, que você tem o flerte, que você tá ali pro tudo ou nada pra conquistar a pessoa, pra mim, Camila, isso já é uma traição, já é uma quebra de confiança. E deixando claro que o Lucas sabe disso. Ele sabe disso. Nossa, ela resolveu frisar aí, hein? Dizer que o Lucas sabia disso. Eita. Certeza que, tipo, né, eles conversaram bastante, eu acho, antes do Lucas entrar, né, de vez, assim, no reality. Acho que, tipo, tem aquela também, né? O conversado não sai caro. Se eles conversaram, o Lucas sabia do que tava fazendo, né? Que aí não é deslize da bebida, não é deslize disso ou daquilo. Ele sabia o que ele tava fazendo, né? Ainda mais porque eles já tinham conversado sobre isso. Sobre esses limites, né? Ele entrou lá com isso muito bem claro. Muito bem claro. Muito bem claro. O Big Brother era um sonho de nós dois. O Lucas quis entrar pra gente quitar o nosso apartamento. Que tá lá pra pagar em 30 anos. Gente, e o Lucas vai sair sem o prêmio. Vai sair agora. sem esposa e eu acho que ele tá desempregado também, né? Porque ele entrou pro Big Brother teve que se demitir, né? Do emprego. Acho eu. E isso foi por água abaixo. Essa é a verdade. Gente, eu não sou palhaça. Eu não tô apoiando o Lucas ou melhor, né? Reformulando a frase. Eu não estava apoiando o Lucas pra virar chacota, pra ver o cara jogar nosso relacionamento de 15 anos de 15 anos no lixo. Gente, eu vou fazer 15 anos de relacionamento. Casaram em 2009, 2010, né? 30 anos esse ano e o Lucas fez 30 anos no programa. Como eu tava falando uma história e cortar, pra mim, pra isso não é só beijar na boca. Ou melhor, né? Reformulando a frase. Eu não estava apoiando o Lucas pra virar chacota, então, eu não, tipo, eu não acho justo comigo ficar aqui dois meses comendo pão com o diabo amassou, recebendo ameaça de morte, hate por causa de jogada burra, por causa de jogada estúpida, mas beleza, até era só jogo, era burrice de jogo, pro cara chegar pra mina e falar, Baiana, você me bagunçou? Baiana, você me bagunçou? Meu ovo, querido! Meu ovo! É complicado. Isso não existe, gente. Ah, mas o relacionamento... Gente, cada um com o seu relacionamento, esse era o combinado no meu. Aí hoje eu lá, linda e bela e maravilhosa, indo lá comprar minha coquinha gelada no mercado, pra entrar e ouvir o pessoal do mercado. Calabreso, corna, chifruda, papapá, pité, nananá, gente! Nossa, gente, tadinha, hein? Tadinha. E a galera pega no pé mesmo, né? Quando acontece esse tipo de coisa. Meu Deus do céu. Porra, 15 foque em anos com o cara, pro cara, em 60 dias, 60? Nem sei, 50 e poucos dias aí. É, 50 e poucos. Jogar tudo fora. Fiquei aqui fora, vivendo em prol do cara, sem dormir, emagreci pra caramba, passei o mês de janeiro à base de Rivotril, sofri hate, ameaça de morte, um monte de merda, pro cara chegar e falar pra outra mina lá dentro. Um bagulho que deixamos claro aqui. Ele já entrou sabendo que eu não ia aceitar isso e nós entramos com um combinado muito bem combinado porque o combinado não sai caro. Pra ele jogar tudo no lixo? Gente, deve ser muito complicado, hein? Porque, tipo, né? Como ela disse, ela tava aqui fazendo torcida, mandando mensagem, apoiando, tudo mais, sofrendo, porque, né? Tem uns fãs, os outros participantes que atacam, comentam, e aí, ele, tipo, se declarar pra outra. Nossa, deve doer. Continuando. Então, gente, eu sou uma pessoa super low profile e a gente sempre foram fechadas, sempre fiquei na minha, só que eu não consegui ficar na minha vendo a repercussão que isso tomou. Eu sou professora de meninas, adolescentes, que arrumam o primeiro namoradinho e se submete a tudo por amor. Gente, o que é isso? Claro que não. Eu fiquei pensando no exemplo aqui que eu, Camila, estaria dando pras minhas alunas lá, que eu fiquei anos e anos e anos conversando com elas sobre não se sujeitarem, e não aceitarem essas coisas. Hablou, hein? Hablou. E aí, elas iam ver a professora delas, da professora delas, em rede nacional, sair de chacota por causa de idiotice do Lucas? Óbvio que não. Lucas não entrou pra fazer história no Big Brother? Eu, como professora de história, tô aqui pra ajudar. Mas você fez história, né? Porque você ganhou um milhão de seguidores em menos de 24 horas. E o Buda, que tá lá, né? 50 dias, mais de 50 dias, ganhou acho que 700 mil. Olha só! Ela ganhou em 24 horas. Ele tá há 50 dias, não bateu nem um milhão ainda. Ela ganhou mais seguidores que muitos participantes dessa edição. Tem noção disso? Claro que muita gente também, né? Tá indo seguir ela pra acompanhar toda essa treta também, né? Que o povo adora uma treta, adora uma fofoca. Certo? Então, quando chegar o momento que uma hora vai chegar, conto com a ajuda de vocês, pro Lucas ficar registrado na história do programa pra sempre. Thaís, quando chegar a hora lá do papo lá com a pessoa que sai, ó, senta o sarrafo, pede pra ele perguntar o que ele quis dizer quando ele falou baiana semibabunçou, pega todos os texas desencorta, o pezinho roçando, um se esfregando no outro, falando que não ia aguentar, que tava passando dos limites, por favor, faz isso por mim e como eu ainda, legalmente, no papel, sou esposa dele, por favor, Boninho, deixa eu participar do papo que eu ia eliminado. Eu ainda sou parente, né? Na prática. Imagina. Conto com vocês. Ela ia entrar ao vivo pra, tipo, falar e já, meu Deus. E aí, né, se não bastasse tudo isso, o público que tá super atento fez o quê? Viu que o calabreso trocou a aliança dele que tá ali, ó, na mão esquerda e, puff, colocou no dedo anelar, anelar, né? E ficou alguns minutos assim. Será que foi tudo isso pela Pitel? Por conta da Pitel? Será que a Pitel mexeu tanto assim com ele? Meu Deus! Vamos descobrir aí, né, nos próximos episódios o que vai rolar dessa novela toda aí, né? Lucas Buda barra calabreso, Camila e também a Pitel. Vamos aguardar pra ver, né? E aí 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 E aí